Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem vindos a mais uma aula de programação web com Java Nessa videoaula a gente vai dar continuidade aos nossos cadastros Eu vou trabalhar a partir dessa videoaula com a tela de pessoa Eu já montei ela previamente para ganhar um pouco de tempo Deixa eu acertar um erro aqui que eu já achei Nome, RG e CPF Pronto, deixa eu acertar aqui Já montei ela previamente para antes de ganhar um pouco de tempo Depois eu vou deixar o código do GitHub nela Mas basicamente algumas coisas são bem iguais Então eu não tenho muito o que estar mostrando de diferente para vocês O interessante na tela de pessoa vai ser que eu vou ter várias coisas a ser discutidas Por exemplo, no campo CPF, por exemplo, como usar uma máscara para estar mostrando o CPF Isso aí vai ser um assunto novo No campo, por exemplo, CEP, telefone, celular, eu posso usar máscaras E acho que o mais legal que vocês estão esperando É como que eu vou fazer a parte de combo dependentes usando a cidade Bem, vamos começar então Primeiramente eu só montei o protótipo Nessa videoaula vamos primeiro montar o listar Eu já tenho no banco de dados Deixa eu mostrar aqui Eu já tenho duas pessoas cadastradas Tenho duas pessoas que já foram previamente cadastradas E eu quero exibir esses dois cadastros Então a primeira coisa que eu vou fazer é estar fazendo o listar O listar, na verdade, ele vai ser muito similar Vamos pegar, por exemplo, aqui o produto Para a gente olhar O listar vai ser muito próximo ao listar de outros Eu vou criar o down E vou chamar o listar Coisa bem simples Então vamos fazer isso então Então o listar, ele vai chamar o banco de dados Então eu vou ter que usar trycat, né Usar trycat Capturando o runtime como sempre, né E aqui eu vou exibir uma mensagem de erro usando o Omnifaces Messages, add, global, error Colocar aqui Ocorreu um erro ao tentar listar as pessoas E vou mandar imprimir o erro no console Para caso eu precisar debugar Aqui eu vou criar o down de pessoa Que já foi criado anteriormente, né Numa videoaula passada Então eu vou criar o down de pessoa E usando a variável list aqui, ó Eu vou mandar ele imprimir para mim Então eu vou vir aqui E vou falar que o campo pessoas Recebe pessoa down Ponto listar Que é algo que já estava pronto no nosso generic down Beleza Aí fizemos a parte do manage de bin Aqui na parte referente à tela Eu já tinha feito as amarras Tudo certinho Já tinha feito o cursor O var Já até coloquei o botão novo Usei o action list Aqui é o assunto que a gente explicou novo Na aula passada Mandei imprimir o nome Regi o CPF Então vamos rodar a nossa tela Para a gente ver se ela já vai carregar Então eu já tinha pré-feito bastante coisa Porque não é nenhum assunto novo Na verdade eu copiei e colei do produto E renomeei as coisas que eu precisava Então é só olhar as ideolas anteriores Caso pintar alguma dúvida em alguma parte Então aqui ó Ele carregou para mim ó Agora certinho ó Os dados ó Ele carregou os dados para mim Certinhos Então agora ó Ele mostrou Então perceba que o listar pessoal Ele não muda nada Em relação a todos os listar que vocês já conhecem Ele é idêntico Então a partir dessa próxima aula Eu não vou mais estar fazendo o listar De nenhuma videoaula Porque querendo ou não É idêntico Então Agora é uma sugestão É que vocês usem a aula do produto Como ponto de partida Para as demais telas O único momento que eu vou voltar A discutir essa parte de listagem E outras coisas É lá na tela de venda Onde a gente ainda não discutiu Muita coisa a respeito dela Mas beleza pessoal Para não ficar misturando operações Eu vou parar por aqui então Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula Quem quiser o código É só baixar no GitHub depois A gente se vê na próxima Abraços Até mais E aí E aí E aí E aí E aí